Muito bem, Dani, vamos lá então. Primeiro tempo, como a gente disse, placar em branco, 0x0, mas o Dragão com ele, né? Com o Luiz Fernando, teve a primeira oportunidade do jogo, com esse chute que passou à esquerda aí do goleiro Rafael Copete. O goleirão só olhou. Ainda Atlético no ataque, Shailon cruzou e Romão, né, de cabeça. Assustou ali a marcação, mas a bola passou longe ali do goleiro. Agora a chegada do Goiatuba, de fora da área, o Marcos Paulo. Na verdade a gente vai ver o lance, é, esse é o lance do Leandrinho, né, que o Ronaldo defendeu. Estava em posição irregular, mas destacando a bela defesa do goleiro Ronaldo. Primeiro gol do jogo, jogada ensaiada, cruzamento e Anderson Martins, Adriano Martins, marcando lá, ó. Sem chance ali para o goleirão, 1x0. Saiu para a galera, mais um gol dele no Goianão. Agora mais uma chegada do Atlético, Luiz Fernando. Estava apresentando, né, parece que já estava prevendo o gol. Camisa 11, 200 jogos com a camisa rubro-negra, diante do Goiatuba. O azulão chegou, bateu, Ronaldo defendeu. Jogada do Everton. Agora a subida do Atlético. Uma tabelinha ali, ó, e o Wagner Love. Sua primeira participação do jogo. Agora, que jogadaça do Adriano, ó. Jogada individual do zagueirão, rolou ali para a grande área. E aí o Luiz Fernando, marcando o segundo gol. Destacando a jogada individual, ó. Entre as pernas ali da marcação. E aí, batendo muito bem de fora da área, o camisa 11 do Atlético, 2x0. E para encerrar, mais uma jogada ali do Atlético. Passa ali de primeiro, ó. A sobra e o Wagner Love, marcando o terceiro. Saiu para a galera, 3x0, placar final.